Eu simplesmente solto, eu puxo aqui e faço isso aqui para tentar retificar uma manobra para tentar alongar um pouquinho a musculatura se ele está com a coluna muito acentuada se você está pensando em diminuir aquela curvatura por ele ser um hipermaldólico. Você pode fazer tanto essa manobra como você pode deixar ele de repente com a própria perninha aqui estendida acertar simplesmente com a mão e de repente entre os... aqui na região dos joelhos, flexiona um pouquinho, flexiona um pouquinho a outra, entendeu? Eu colocar um pequeno apoio aqui, entendeu? Aí eu já mantenho um pouquinho mais, preservo um pouquinho mais a anatomia dele. Isso é você que vai perceber se há necessidade ou não, entendeu? Para deixar a pessoa um pouquinho mais confortável, tudo bem? Aí você vai vendo de acordo com a tua sensibilidade. Aqui, obviamente, essa maca aqui não é a maca adequada para esse tipo de manobra, tá? Pode ficar uma semana aqui. Então agora a gente vai achar sempre. Isso. E aí